A eco no que vamos fazer hoje Rapaziada, vou tomar todo mundo no amigo rapaziada Todo mundo, todo mundo, todo mundo O que a gente vai fazer mais? Explica aí pra nós aí É vamos fazer aquela viadagem de apquear as pessoas E descobrir onde elas moram E aí nos vamos ver qual a reação delas Quando nos revelar para elas isso Isso aí rapaziada, deixa o like no vídeo se vocês querem mais vídeos assim Beleza, demorou? Inscreva lá no meu canal, primeiro link aqui na descrição hein Blá blá blá, vamos logo Ah, eu vou gostar Gostei Oh, só as gatinhas De plantar Ai, você também Tô chavoso, pode falar aí menina Tô chavoso E aí que é uma espada aqui ó Posso adivinhar de onde você mora? Pode Você mora em... São Paulo? Rondônia O estado é Rondônia Você mora no estado de Rondônia? Qual cidade? Nossa, pertinho daqui Onde você mora? Vou fazer uma visita rapidão hein pra vocês, pera aí Caraca, como assim? É, eu fiquei chocada Moço, cadê? Sumiu Moço Moço Tá bem? Moço, volta aqui Ai gente, eu não tô entendendo Onde é que aconteceu? Tô chocada Nossa, moço É a mesma parede dele? Moço Eu tava indo pra aí Mas não deu muito certo não Muito trânsito Cara Meu senhor Como que eu acho que você tem isso? Tô chocada Ai gente Como assim? Ai Eu tô chocada Não entendi Lesado Eu sou mágico, ó Não, como assim? Pulei, pulei, pulei Uai, uma espada do Minecraft E aí, chave ou não é? E aí, mano Quantos anos você tem? Falei Eu tenho 13 13 anos? Você joga Minecraft, viado? Não, eu jogo Free Fire Você joga Free Fire? Você joga jogo de corna? Mas eu jogava Minecraft Você joga jogo de corna, então? Não Eu tenho uma Juliette em Góçu Mas a minha é preta Você tem armário em casa? Armário tem Guarda-roupa Você tem, né? Você tem Aham Posso ir na tua casa e fazer uma visita? Aí Oh, como você sabe? É, eu sei, mano Caraca, eu vou rir Que eu quero de onde que eu moro, mano? Calma aí Eu vou ir no armário da tua casa Calma aí, ó Vê lá, vai lá Qual rua que eu moro, mano? Qual rua que eu moro? Relaxa, relaxa Que eu vou ir no armário da tua casa Vai lá, rapidão, ó Vou ir Oh, o cara que ele exportou, mano Caraca, o cara que ele exportou, aí Nossa, mano Que dor de quanto ele exportou, mano? Mentira, o que, rapaz? O cara tava conversando comigo Ô, viado Ah, o cara apareceu de novo, cara Ô, mano Eu fui no armário do negócio E você não foi lá ver Se eu tava lá, viado O cara tá fazendo uma cumba Não pode Ô, mano Vai lá no armário lá, ó Vai lá no armário Que eu vou aparecer lá de novo, ó Não, mano Faz isso Não, não, não Não, tá Você tá aí pra mim Ô, cara Não, Rick O cara já apareceu de novo, Rick Se o cara tiver dentro do meu armário Eu vou colocar de porrada aqui Vou pegar até a madeira já Ô, mano Não é bom sentar aí, não Se você tá aí Eu te pôcar, hein O cara tá aqui, não, mano Ô, cara aqui, Rick Ô, Rick O cara te viu onde eu moro, mano O cara falou que eu moro Vou nem atender esse cara, mano Nem sei onde ficar Ô, ô, ô Calma aí, calma aí Você foi no armário errado, viado Qual é a cor do meu armário? É branco O quê? Ué? Fui no armário Não, cara Que doideira é essa, mano Eu tenho armário branco não, mano Meu armário é cinza Não, mas é do tamanho, caralho Eu fui no... Ô, não, não Não, calma aí Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Viado O teu nome é um nome aí, filho Mas você tem 13 anos Certeza, você tem 13 anos Não, você pergunta a minha idade já Aí eu sei Aí você tem que saber Mas qual rua que eu moro? Você quer que eu fale mesmo? Aham Se eu falar, o que vai acontecer? Nada, mano Nada Só fala Você não vai ficar com medo? Não, mano Certeza? Aham Pode falar Calma aí, ó Vou aparecer no portão da tua casa Rapidão Não, rapaz Não, não, não Na moral, mano Puta Vou pegar a madeira Pra esse cara subir aqui Vai tomar madeirada Brota aqui, então Nem vou atender Ô, como é que o cara consegue Ele exportar, Henrique? Tem um aplicativo que desaparece? Volte Que eu não quero Volta, na moral, mano Senão eu não falo contigo Cara, não volta Se esse cara aparecer aqui Primeira coisa que ele vai tomar É uma maquiada no crânio Ô, mano Você vai me bater Você vai me bater Não é que você é do... Não, mano Você é doido Você tá televisando Porque você é doido Você é o quê? Bruxo? É, filho Olha aqui, ó Tá vendo essa espada aqui? Não, não Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo essa espada? Hum Sabe que espada que é essa daqui? Ah, não É diamante Ah, você sabe que é do Minecraft, né? É Você sabe a Enderpeel? Aham Ah, você tem uma Enderpeel Sim, viado Ah, mas agora escuta Que rua eu moro? Você já quer saber demais, já Se eu falar eu vou aí, viado Eu moro duas quadras aí Ah, fala, pia Pode falar Tranquilo Ah, não O cara desapareceu de novo Mano, eu vou quitar essa parada Que doideira é essa? Esse cara tem problema de náusea Olha esse cara Com o meu cogumelo do Mário Na moral Eu vou cantar só mais uma vez Se eu não falar Eu não Eu Saio Ô, mano Ô Na moral, rico O cara fica desaparecendo de nada Volta aí, maluco Tá bravo, hein Voltei Ô Não, não A escuta Vamos ver se é mágico mesmo Ô, bruxo Qual o nome da rua que eu moro? Mano, eu não sou mágico Eu só teleporto, entendeu? Aham Mas você sabe onde que eu moro? Na rua Blá, blá, blá Apartamento Não sei o que lá Eu não moro em apartamento Ah, mas pra mim aí Fiz Tendo escada É apartamento pra mim Mano Eu tenho escada É, como que você acha Que eu vou subir aí em cima Você tá aqui, não É, você acha Como que eu entrei no armário Do quarto do tamanho? Ah, mano Mas agora escuta O quê? Como é que você sabe Que eu tô aqui? É, porque você tá aí, caralho Você não tá Não, não Escuta aqui Olha debaixo da cama Vou aparecer aí Ô, mano Se eu aparecer debaixo da cama Vou tacar fogo aqui Vai, vai, então Boa, cavalo Apareceu ninguém debaixo da minha cama Da cama da minha mãe, quer dizer Ah, já saí, mano O cara falou que eu tô no quarto Da minha mãe, mano Eu nem postrei o quarto, Rick Na moral, não Saí, saí E aí, mano E aí, paulista? Não sei, mano Posso descobrir onde você mora, viado? Já que você tentou descobrir onde que eu moro É, não Eu sempre brinco de Saber o lugar que eu sou Pelo sotaque Você gosta de tocar, viado? Gosto de tocar Mano, eu posso ir debaixo da cama Rapidão? Pode O cara pulou Vagabundo O cara ficou em choque E aí, viado? O cara pulou também Seu celular foi rastreado Desligue eles por 10 segundos Vou desligar bosta nenhuma, fio Como assim, mano? Desligue ele por 10 segundos Por que, mano? Desligue ele por 10 segundos Que, caralho? Mas por que seu celular foi rastreado no PC? Desligue ele por 10 segundos Ó, fio, ó Ó o que eu tenho na mão, fio O que você vai fazer? Vou rastrear seu PC Mano, eu vou ir agora, mano Precisa ir te buscar, fio Falou Então vem Como que ele sabe? Como é que... Aqui, ali, tá aqui, fio Como é que tu desapareceu, seu desgraçado? Como que ele sabe que você... Ah, ele tá com esse pano preto, ó Ele tá com pano preto É um pano Aí, ó Eu sou mágico, caralho E aí? Penga, pivete Some de novo, some de novo, deixa eu ver Você tem armário aí na tua casa? Você tem armário aí na tua casa? Tem Temos Cadê? Vai lá no guarda-roupa Que eu vou aparecer lá Quer ver? Então vamos Ele tá aqui, dá pra ver a cara dele Dá pra ver ele aqui, ó É por causa do PC Aí, ó Você é padeiro? Quer fazer cantadinha comigo, então, mano? Quando é que é, pai? Eu não sou padeiro, mas eu sou um sonho Como que você sabe que ele tá aqui, orita? Qual os nossos nomes? Ó, vou falar Ah, operador do teu celular, mo Claro Vai falar que eu não sou eu Claro que não Como que ele sabe, cara? Aí, ó O cara mesmo confessou O cara mesmo confessou aí Como que ele sabe, viu? Claro que não, meu Não é claro nenhum Qual que é o meu celular? É um Samsung Pocket Errou iPhone 11 iPhone 11 com essa qualidade Mentira aí É, mas que celular que você tá usando aí Que tá travando tudo aí É um Pocket, eu falei Acertei Tá louco Tem que trazer leite Porque leite Que antes da gente Cê sabe o que espada que é essa daqui? Sim, no Minecraft Manicraft Cê sabe o poder que ela tem, né? Então vou aí, ó Vou jogar essa espada pra cima E já vou aí, ó É, porque que ela não caiu Então, desgraçado É, então é só isso por hoje Deixem o like se quiserem Mais vídeos desse estilo Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme Treme, treme, treme...